O palco foi montado no estacionamento de um supermercado atacadista. O público presente pôde prestigiar a última apresentação deste ano da Orquestra Jovem de Nova Mutum. Os acordes e o som que saíam dos instrumentos encantaram a todos. Durante a noite, membros da diretoria e alunos foram agraciados com os certificados. O ano foi de desafios. O desafio que nós cumprimos é que realmente nós tivemos muito sucesso. O crescimento do ano passado, que a gente havia uma perda muito grande de conhecimento, de qualidade da orquestra, a gente conseguiu trabalhar uma recuperação e realmente nós alcançamos o objetivo. O objetivo está sendo demonstrado aqui, o ganho do crescimento com o concerto completo, com a orquestra completa. A juvenil, onde muitos músicos novos vieram à tona, no cenário da música em Nova Mutum. E a Orquestra Jovem, a oficial, que está se apresentando agora, que é a nossa Jó da Coroa. Todos muito melhores do que o ano passado. Representando a prefeitura, o vice-prefeito Alcindo Ungeri, relembrou a sua chegada aqui em Nova Mutum e falou com o contentamento da orquestra. Tenho 47 anos de Mutum. Quando eu cheguei aqui era tudo um cerrado. E hoje eu tenho uma orquestra como essa, que é a primeira do estado, que foi idealizada aqui na Mutum. E é um projeto que tem hoje, nós temos 470 crianças, queremos aumentar. É um projeto que não é da comunidade, esse que é o importante. Vários municípios começaram, não deu certo, porque sempre, quando é público, é mais difícil. Esse não, essa é a comunidade que administra, está dando certo e nós precisamos todo mundo apoiar. Isso é de Nova Mutum. Luiz Divino faz parte da diretoria da orquestra desde a sua fundação. O brilho no olhar ficou evidente, na emoção que ele demonstrou. A gente realmente fica emocionado e muito feliz por ver esse trabalho feito por pessoas, por jovens, por crianças. E um projeto em que a comunidade abraçou, a sociedade abraçou. Então nós temos aqui o apoio de quantos, de tantos. Apoio da imprensa, apoio dos pais, apoio da diretoria, apoio dos mantenedores, dos apoiadores, dos professores, dos colaboradores. Ou seja, nós temos aqui um projeto de Nova Mutum que dá prazer de ver. Hoje eu estava falando, eu estava andando e ouvi uma propaganda lá de Bolíder, falando sobre a orquestra de Nova Mutum que vai apresentar lá. Ou seja, a orquestra de Nova Mutum, hoje ela apresenta em vários lugares aqui do nosso estado. Então ela leva o nome da nossa cidade. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.